E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas eles cairão. No nosso estudo anterior, nós vimos que houve uma prolongada e sangrenta batalha entre o rei do norte e o rei do sul. O norte sendo os Seleucidas e o sul sendo a dinastia dos Ptolomeus. E, justamente, fechamos no versículo 13, onde o rei do norte tornará a Poincã com a grande multidão e, ao fim do tempo, isto é, de anos virá a pressa com grande exército e com muitas riquezas. Foi quando terminamos o estudo anterior. Hoje, nós vamos estudar justamente o surgimento de Roma Imperial, Roma Pagã. Roma vai passar por uma transição, oferecendo apoio ao sul para apossar-se de maneira definitiva do norte. E, assim, mais tarde, Roma Imperial chegará a ser o rei do norte. Então, hoje, nós vamos avançar nesta parte da história, o maravilhoso surgimento de Roma Imperial. O meu nome é Silberino Kiu, sou o fundador do IAG. O verso 14 de Daniel 11, quando diz aqui, E os violentos dentro do teu povo. Os violentos era a pequena província romana, ao lado do rio Tigre, na Itália, um povo pequeno, ao seu início, que viria a se tornar o Império Mundial, o Império Romano Pagão ou Roma Imperial. O versículo 14 diz, E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. Na verdade, com a morte de Ptolomeu Epifanes, o seu filho, ainda muito jovem, assumiu o trono. E não somente muitos líderes do próprio Egito tentaram usurpar o trono, mas Felipe da Macedônia também e Antíoco Magno, o mesmo Antíoco do versículo 13, também tentou invadir o sul, uma vez que o rei era jovem, e vira uma oportunidade favorável. E o que acontece, então? O Egito pede auxílio aos romanos ou aos violentos, a esse pequeno poder que estava surgindo, emergindo do nada no cenário mundial. E naquele tempo muitos se levantarão contra o rei do sul. Ou seja, Felipe da Macedônia, Antíoco Magno, e sem contar líderes do próprio Egito que tentaram usurpar o trono. E os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas eles cairão. Ou seja, os violentos aqui, os romanos, se levantariam para cumprir a profecia, mas eles cairiam. Ou seja, nesta primeira batalha, em que eles estariam aliados ao sul contra o norte, contra Antíoco Magno, os romanos seriam derrotados. Versículo 15, E o rei do norte, Antíoco Magno, virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul, braços, nós vamos ver no nosso próximo estudo, que significa força, apoio militar. Quem eram os braços do sul aqui? Os braços do sul? Ou seja, os braços conectados ao Egito, o reino do sul? Roma. Não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir a quem? O rei do norte. E quem era o povo escolhido? O povo escolhido aqui foi o general Scopas, da Etólia, sob o serviço de Roma, que enfrentou Antíoco Magno, e infelizmente foi derrotado. Nesta primeira batalha. Então, o verso 14, o surgimento de Roma imperial, apoiando o sul, mas vale lembrar que tudo isto era uma manobra política, Roma nunca, de fato, esteve ligado ao sul mesmo, por interesses sinceros, mas estava com interesse de usar somente o sul e a força militar do sul para conquistar o cenário mundial. Versículo 15, uma batalha entre o norte, Antíoco Magno, contra Roma, Scopas, da Etólia. Agora, versículo 16, o que, pois, há de vir contra ele, o sul, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. No verso 16, nós já estamos em uma nova batalha, em que o sul, apoiado pelos romanos, vieram contra o norte, e agora o norte já não é mais Antíoco Magno, agora é Antíoco Asiático, que estava no poder. Roma havia afinado mais os seus laços com o Egito, e agora eles estavam com uma força militar boa, e então puderam vencer o norte nesta batalha, onde Pompeu estava a liderar as tropas romanas. E aqui o texto, na parte final, diz, poderá resistir diante dele, do sul, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Este foi o primeiro momento em que a Palestina, Jerusalém, foi conquistada totalmente. Pompeu rompeu parte das fronteiras de Jerusalém, transferindo cidades da Palestina para a jurisdição síria, e nesse momento a Síria também foi conquistada pelo sul, sendo liderados ali, as forças militares sendo lideradas por Roma, e a Palestina foi reduzida a atributos ao sul nesse momento. Eu só gostaria de salientar o seguinte, que aqui a terra gloriosa, ou a terra formosa, como está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 9, a terra formosa, refere-se à Palestina no sentido literal, o povo de Deus, o povo judeu. Então, nesse momento, o sul, apoiado pelos romanos, conquista o cenário mundial. E é aqui que começa a transição, que vai se concluir no verso 18, em que Roma, Roma pagã, vai começar a ocupar espaço, ocupar espaço, até ocupar todo o espaço do norte, e vai se voltar contra os seus antigos aliados, o sul. Então, prestem atenção para que não seja feita uma salada. Verso 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência do seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Bom, esse verso tem um período muito longo de história. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência do seu reino, e com ele os retos. Nós estamos falando aqui das batalhas que foram travadas com o apoio dos retos, que seriam os judeus. Os judeus se envolveram a favor do sul para conquistar toda a parte que não compreendia o sul, que compreendia o norte. O texto diz que lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Bom, depois da morte do rei do reino do sul, uma filha das mulheres seria dada para ser corrompida. Esta filha das mulheres aqui seria Cleópatra, que juntamente com o seu irmão, que ainda eram crianças, ficaram como futuros herdeiros do trono. Mas eles não teriam condições de assumir. Então os seus aliados, os romanos, foram colocados como os guardadores do reino do sul até eles terem condições de reinarem juntos. E o seu pai havia feito um documento onde ele indicava que Cleópatra deveria se casar com seu irmão e ia reinar conjuntamente. Mas isso não aconteceu. Houve uma revolta entre Pompeu e Júlio César, e Pompeu acabou sendo morto antes mesmo de Júlio César chegar com suas tropas ao Egito, por uma sedição que houve no Egito, e ele acabou se envolvendo com Cleópatra. Cleópatra sabia que a única maneira de ela não morrer muito precocemente e ainda assim assegurar o poder, uma vez que era hostil e terrivelmente cruel, ela acabou conquistando o monarca Júlio César, que vivia, então, em empreendimentos militares, conquistando o que podia, e isso fez com que o monarca ficasse mais tempo no sul do que os negócios realmente requeriam. E aí que começa, então, uma situação interessante. Uma vez que Júlio César assumiu o domínio no sul, porque o documento que o pai de Cleópatra havia deixado legava isso aos dignatários romanos, que eles deveriam ser os tutores, eles conquistaram toda a parte restante do mundo conhecido. Mas o texto diz, ela, porém, não subsistirá nem será para ele. Nós vamos ver daqui a pouco que ela acabou se unindo com Marco Antônio, um antigo aliado romano, por isso que não seria para ele, para Júlio César. Se vocês quiserem mais informações acerca desse versículo, que tem muita coisa, podem ver o comentário referente a esse versículo do Urias Smith. Mas avançando agora para o versículo 18. Ok, versículo 18 em diante, marca a transição agora de Roma como rei do norte, sendo o senhor supremo de todo o mundo naquela época. De fato, sob a liderança de Júlio César, e depois com César Augusto subindo ao trono, Roma Imperial conseguiu conquistar praticamente quase toda a jurisdição que outrora Alexandre o Grande havia conquistado. Versículo 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, contra Júlio César. Agora, aqui, contra ele, Júlio César já é o rei do norte. Agora, a única parte que não pertencia ao norte, Roma Imperial, era o sul, mas que a partir do verso 18 também vai ser conquistado. E ainda parará recair sobre ele o seu opróbrio. Esse príncipe que faria cessar o seu opróbrio é Brutus, que acabou assassinando Júlio César, como segue no verso 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e não e cairá, e não será achado. Justamente o versículo 19 vai falar sobre a morte de Júlio César. Interessante que depois de ter voltado de grandes empreendimentos, inclusive, quando ele conquistou várias partes, ele escreveu uma carta para um amigo onde ele disse em latim, vini, vidi, vince, que quer dizer vim, vi e venci. E aí ele voltou então para as suas fortalezas. E teve uma conversa, uma certa tarde, enquanto ele assinava documentos, Júlio César, que alguém perguntou, de qual morte é melhor morrer? E Júlio César, enquanto assinava documentos, disse, ah, é melhor morrer de morte inesperada, não sabendo ele que no dia seguinte a sua morte estava encomendada. Quando estava reunido com os seus homens de confiança, Brutus se lançou com ele com um apunhal e o matou. Daí veio a famosa frase, porque Brutus e Júlio César eram amigos, onde Júlio César disse, mas até tu, Brutus. Foi quando Brutus assassinou, então, o líder do Império Mundial Romano na época, Júlio César. Agora vamos para o versículo 20, uma vez que no verso 19 tombou o homem que venceu mais de 50 batalhas e elevou o Império Mundial até o ápice no que diz respeito a territórios, entra agora em cena outro personagem. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador para a glória do reino. Reino do Norte aqui. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Aqui nós estamos falando do sobrinho de Júlio César, Otávio, que teve o nome mudado para César Augusto. Nós estamos aqui agora aproximando-nos dos dias de Cristo. E com certeza esse César Augusto, você já se lembra quem é. É o César Augusto que lá em Lucas, capítulo 2, 1 e 2, fala sobre a arrecadação de impostos nos dias de César Augusto. Aquele César Augusto dos dias do nascimento de Cristo é este mesmo César Augusto mencionado aqui no versículo 20. Este homem, no que diz respeito a batalhas, não empreendeu tantas, uma vez que Júlio César havia conquistado o que se era necessário conquistar, mas ele trabalhou muito no aspecto econômico, tanto que ele chegou a cobrar 40% da renda anual do que as pessoas ganhavam e um quinto do que os que tinham mais dinheiro anualmente tinha que pagar além desse imposto. Então, praticamente, ele estava elevando a Roma Imperial a uma potência econômica agora. já tinha uma jurisdição muito avantajada, mas agora uma potência econômica. Então, a passará um arrecadador pela glória do reino. São as tantas exigências de tributos que eram cobradas. Isto é sem ir e sem batalha. Ele teve um reinado relativamente pacífico. César Augusto se envolveu em poucas batalhas, em uma ou outra mais grave, como vamos ver daqui a pouco, mas ele estava mais envolvido nos aspectos econômicos e políticos de Roma Imperial. Versículo 20, a parte final, sem ir e sem batalha. César Augusto morreu no ano 14. No entanto, no ano 12, quando ele já não tinha mais condições de atuar nas coisas governamentais, o seu sobrinho, Tibério César, é o mesmo Tibério César lá de Lucas capítulo 3. Vamos lá, Lucas. Afinal, vamos ver esses versículos. Vamos ver aqui primeiro César Augusto, no nascimento de Cristo, Lucas 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Este César Augusto lá de Daniel 11, esse César Augusto aqui é o mesmo César Augusto de Daniel 11, 20. Este é o primeiro alistamento que foi feito sendo o querido presidente da Síria, etc. Então, justamente durante o reinado de César Augusto, de Daniel 11, 20, nós estamos falando aqui do nascimento de Cristo. Se você for ao capítulo 3, versículo 1, diz, e no ano 15 de Tibério César, Tibério César começou a reinar no ano 12, 12 mais 15, 27. Então, no ano de Tibério César, no ano 15, nós estamos no ano 27, DC, no batismo de Cristo. Então, em Daniel 11, verso 20, na parte final, nós estamos nos dias de Cristo, no início do ministério de Cristo. Na parte inicial de Daniel 11, 20, nós estamos no nascimento de Cristo. E em Daniel 11, 21, justamente, nós estamos durante o ministério e morte de Cristo. Pois o verso 21 diz, Depois se levantará em seu lugar um homem vil, Tibério César, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. No ano 12, vendo que seu tio já estava para morrer, Tibério César vestiu uma roupa de piedade, que não lhe era própria. Ele era terrivelmente mau. E o próprio texto diz que ele era vil. Mas ele, querendo possuir o trono, fez-se de bonzinho. E no ano 12, depois de Cristo, César Augusto colocou como rei, como imperador em seu lugar, embora tenha continuado atuando também até o ano 14, quando morreu. Então, no verso 21, nós estamos falando justamente do ano 12 ao ano 37, que foi o período de vida em que Tibério César atuou. Ele morreu por orgias e no final, quando já estava muito debilitado, no ano 37, ele foi assassinado por um dos seus governadores. E ele conquistou por engano porque ele vestiu uma capa que não representava quem ele era de fato. Versículo 22, e com os braços de uma inundação serão varridos. Morte de Tibério César. E serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Tibério César foi assassinado no ano 37, o príncipe da aliança aqui, Jesus, voltamos ao ano, então, 31. Do ano 37, voltamos ao ano 31. Então, em Daniel 11, 22, nós estamos nos dias da morte de Jesus, o príncipe da aliança. Daniel 12, 1, Daniel 2, 21, 9, 25, 8, 25 e 11, justamente vai falar sobre Jesus sendo o príncipe da aliança. Este que morreu. Agora vai acontecer algo aqui que nós precisamos ter atenção. Do versículo 22, que é a parte final, estamos no ano 31, nós vamos dar um salto no passado. De 190 anos, no versículo 23, por que dar um salto no passado? O versículo 23 começa assim, e depois do conserto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. o conserto com ele. Nós vamos ver que aqui está se referindo a uma aliança que Roma, no seu iniciozinho, fez com os judeus, com uma parte da província, com uma parte da Palestina. E o que acontece? Na verdade, por causa desta aliança, existiram várias situações delicadas, os judeus se envolveram com coisas que não deveriam ter se envolvido e se prepararam, então, para rejeitar e serem culpados da morte do Messias. Então, justamente, nós vamos voltar no tempo. Gabriel volta no tempo com Daniel para mostrar o porquê os judeus foram despreparados e, por isso, rejeitaram o Messias. Então, o versículo 23 diz, Está se referindo aos dias do versículo 14 ainda, o período em que Roma Imperial, através de ardilosos planos, estavam surgindo no cenário mundial. Versículo 24 agora, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. Justamente estamos falando da ascendência de Roma Imperial e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Ou seja, Roma Imperial agiria por certo tempo. Nós vamos ver que, a partir do ano 331, com o translado da sede de Roma Imperial do Ocidente para o Oriente Constantinopla, Roma Imperial entrou num processo de desfragmentação por vários embates que sofreram e conquistas navais e os germânicos que vinham do norte. As dez tribos se alojaram então no Ocidente. Mas mais tarde vamos ver isso com mais clareza, como lá em Daniel 7, os dez chifres do animal terrível espantoso. Então, versículo 24, estamos falando da ascendência de Roma Imperial, versículo 25, e suscitará a sua força Augusto, nós estamos falando de Augusto aqui, César Augusto, e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Aqui nós estamos vendo quando o reino do norte, agora liderado por Roma Papal, houve a transição, vai contra os seus antigos aliados. Nesse período, o verso 26 diz, os que comeram os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. O verso 25, 26, vai falar justamente do período em que Roma Imperial toma também o sul. Nesse período, existiu Triovirato, César Augusto, Marco Antônio e Lépido. Estes três queriam conquistar todo o mundo e unificar de maneira plena o grande Império Romano. Se fosse depois o caso, dividia entre si, mas eles queriam conquistar, inclusive, o sul. Foi nesse período que Marco Antônio, que era casado com Antônia, sobrinha de César Augusto, foi enviado a serviços governamentais no Egito e acabou caindo vítima de Cleópatra. E acabou que Marco Antônio, então, ao invés de defender os interesses do Triovirato, do norte, Roma, acabou assumindo, então, a liderança dos interesses do Egito, seduzido por Cleópatra. E a paixão foi tão forte que ele acabou repudiando Otaviana e assim se casou com Cleópatra e permaneceram no sul. E os que comeram os seus alimentos o destruirão e o exército cairá, será arrasado e cairão muitos mortos. Também estes, agora, no caso, estes dois, Marco Antônio e César Augusto terão o coração atento para fazerem um mal, ou seja, inicialmente queriam conquistar. A uma mesma mesa falarão a mentira. Estavam unidos antes de Marco Antônio se debandar para a liderança do Egito, mas isto não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então, versículo 25, 26, 27, o trio virato, Lépido, Marco Antônio e César Augusto pretendiam conquistar todo mundo, Lépido saiu de cena muito rápido, Marco Antônio uniu-se aos interesses do Egito e então César Augusto acabou empreendendo batalha contra Marco Antônio e se tornaram inimigos. Avançando para o versículo 28, resumindo então, eu não sei se eu falei o nome certo aqui, se eu falei Júlio César, porque na verdade a partir do versículo 25, 26 aqui, nós vamos ver que vai estar entrando em voga, é César Augusto, Júlio César já havia morrido, então César Augusto entra em cena, César Augusto era sobrinho de Júlio César, Júlio César morreu, havia tido um romance com Cleópatra, morreu, Brutos o matou, então Júlio César, César Augusto, perdão, entrou no cenário mundial compondo o trio virato, Lépido, Marco Antônio e César Augusto, Marco Antônio na verdade casou com a irmã de César Augusto, Otaviana, justamente para sacramentar a aliança entre Marco Antônio e César Augusto, Lépido foi deposto do trio virato, segundo o verso 27 restou somente os dois, Marco Antônio e César Augusto, Marco Antônio foi enviado ao Egito, uma vez que eles ainda tinham certa influência ali, mas acabou cedendo aos apelos de Cleópatra e se uniu ao Egito contra César Augusto e César Augusto, verso 28, então levanta um grande exército contra o Egito, agora liderado por Marco Antônio, o verso 28 diz, Então tornará o norte para a sua terra com muitos bens e o seu coração será contra a santa aliança e fará o que lhe aprovera e tornará para a sua terra. Neste versículo 28, então tornará para a sua terra porque ele tinha ido para o sul. Nesta batalha, Marco Antônio cometeu suicídio, embora César Augusto tenha movido uma quantidade de soldados e navios muito menor do que o Egito, as tropas do Egito eram muito inexperientes e Cleópatra colocou o seu famoso barco em direção à batalha com todos os aparatos possíveis e Marco Antônio junto e muitas pessoas ali que estavam empreendendo essa batalha naval, no caso dos egípcios, eram pessoas comuns que não tinham experiência e foi nesta mesma batalha que aconteceu entre César Augusto, Marco Antônio e Cleópatra que a famosa Biblioteca de Alexandria também foi incendiada, foi justamente nessa batalha. Mesmo que César Augusto estivesse com menos soldados, menos navios, Cleópatra, quando viu o fogo das embarcações se acendendo, fugiu, Marco Antônio fugiu atrás do grande amor de sua vida, acabou que os soldados egípcios quando viram a sua rainha e o seu líder Fujão se debandando, se uniram a César Augusto. E aí Marco Antônio quando chegou a uma região em que ele considerava estar seguro, Escarpas, que era um dos seus homens de confiança, um dos seus líderes, também havia debandado para o lado de César Augusto por causa de sua fuga. Não tendo Cleópatra e não tendo mais o poder, Marco Antônio então comete suicídio e é nesse momento que Roma Imperial se torna também senhor do sul, conquista totalmente isso. inclusive Cleópatra estava vindo como escrava presa nesta batalha e se não fosse ter sido picado por uma cobra e morrido ela teria sido levado para o reino do norte como uma escrava. Versículo 29 No tempo determinado tornará a vir em direção do sul mas não será da última vez como foi da primeira ou seja não será da última vez como foi da primeira a primeira vez com César Augusto foi um êxito então o texto está dizendo que na segunda vez não seria tão exitoso por quê? O verso 30 dá a razão de o porquê não seria porque virão contra ele contra o reino do norte navios de quitim que lhe causarão tristeza e voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprové voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança nós estamos aqui no verso 30 falando da transição que vai acontecer entre Roma Imperial e Roma Papal aqui quando diz que navios de quitim viriam contra ele e lhe causaria tristeza justamente nós já estamos a partir do ano 331 d.C quando Roma Imperial saiu do ocidente na Itália onde estava sediado e foi para Constantinopla Turquia Istambul hoje trazendo assim então a oportunidade favorável para os bárbaros aqui representados como navios de quitim forças navais invadiriam o norte ou seja o norte o rei do norte o império romano pagão no ocidente até 476 havia sido totalmente desfragmentado e no ocidente veio a cair no ano 538 como nós vamos ver no nosso próximo estudo e se indignará contra a Santa Aliança as perseguições contra o povo de Deus e voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança isso nós vamos ver no nosso próximo estudo então resumindo aqui os versículos 14 a 30 Roma Imperial aliou-se ao sul em uma manobra política acabou conquistando toda a parte do norte depois voltou-se contra a parte do sul conquistando também o reino do sul se tornando assim senhor supremo de todo o mundo conhecido na época no verso 30 diz que Roma Imperial que então era o rei do norte sofreria ataques e por isso Roma Imperial não teria o mesmo êxito como antes por quê? porque estaria totalmente esfragmentado e no nosso próximo estudo nós vamos ver o surgimento de Roma Papal ocupando o lugar de Roma Imperial como rei do norte até o nosso próximo encontro e agradecemos pelo carinho e a oportunidade que vocês têm nos dado por estarem prestigiando o nosso canal e aí